Vamos resolver o problema com o ponto 17. A figura abaixo, ela ilustra um circuito com cinco elementos. Aí ele nos dá a potência de cada um desses elementos. Nós temos aqui que a potência do elemento 1, ela é P1 igual a menos 205 watts. Então, se ela é negativa, ela está fornecendo. Nós temos que a potência P2, este elemento que está aqui, ela é 60 watts. Então, ele está consumindo essa potência. O elemento P4, que também absorve, consome 45 watts. Então, olha, P3 nós não temos. O P4, ela é 45 watts. Então, está absorvendo essa potência. E, por fim, o P5, que é 30 watts. Esse 30 watts positivo também. Então, isso implica que ele está absorvendo essa energia, essa potência. O que nós precisamos para resolver esse problema aqui? Nós precisamos saber a conservação. Então, se o tempo sempre é o mesmo para todo mundo, logo, se a energia se conserva, a potência também irá se conservar. Então, nós podemos escrever que a potência, ou a soma das potências no circuito, tem que ser igual a zero. O que isso implica para a gente? Tudo o que os elementos que fornecem potência, fornecerem para o circuito, os demais que absorvem, irão absorver esta potência. Então, nós podemos escrever o seguinte, da seguinte forma, que P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5, tudo isso é igual a zero. E nós queremos saber quem? Nós queremos saber o valor da potência P3. Então, isolando essa expressão aqui para P3, vamos passar todas as demais para o lado direito da igualdade. Então, a gente vai colocar aqui um sinal de menos. Vamos abrir um parênteses. Nós vamos ter P1 mais P2 mais P4 mais P5. Agora, a gente pode vir aqui nessa expressão. Nós sabemos quem são todos esses valores, eles foram dados. sabemos que P1 vale menos 205, menos 205, sabemos que P2 vale mais 60, sabemos que P4 vale mais 45 e sabemos que P5 vale mais 30. Então, olha aqui, vamos somar esses três elementos. 60 com mais 45 vai dar 105, com mais 30, 135. Então, o P3 é igual a menos, menos 205 mais 135. 135 para chegar até 200, nós temos 65 com mais 5, 70. Então, menos 70 com menos daqui vai ser igual a 70 positivo. Portanto, P3 é igual a mais 70 watts. Então, só relembrando, vamos grifar aqui. O valor positivo aqui, este valor positivo, implica que esse elemento está absorvendo potência do sistema. Nunca vamos esquecer que potência positiva, estamos adotando que o sistema absorve potência. Potência negativa, o sistema, o circuito está fornecendo energia, fornecendo potência. E aqui nós estamos usando também a regra do sinal passivo, que ela implica no quê? Se nós temos um terminal positivo aqui e nós temos um elemento aqui, é aplicada uma diferença de potencial V. Se nós tivermos uma corrente I, entrando pelo terminal positivo da tensão, nós vamos ter que P é igual a mais V vezes I. Se a corrente fosse oposta a isso daqui, nós teríamos que a potência seria negativa. Então, estamos sempre trabalhando com a convenção do sinal passivo, a não ser que seja dito outra informação. Bom, então com isso nós terminamos mais um problema, o problema 1.17. É um problema direto, aplicação de fórmula e esse conceito aqui muito importante, que é a conservação de potência. Obrigado. 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 Obrigado.